Conta-se que o taekwondo surgiu há mais de dois mil anos. Tinha as vilas lá da Coreia que eram atacadas pelos japoneses. E aí os japoneses vinham para as vilas da Coreia a cavalo e saqueavam, matavam as mulheres, crianças, saqueavam, roubavam comida. E os coreanos acabaram conversando e como que a gente pode se defender e foram inventando os golpes. Até o taekwondo quando veio para o Brasil, que foi em 70 que veio para o Brasil, aí ele era chamado de artes marciais dos homens voadores, que tinham bastante salto. E esses saltos vêm dos coreanos, quando os japoneses vinham a cavalo para saquear, eles saiam coreanos e saltavam para derrubar os japoneses, os inimigos dos cavalos. Os atletas do taekwondo usam coletes e capacetes vermelhos e azuis. São as cores da bandeira da Coreia do Sul. Também é definido que é sempre o azul que ele começa antes, né? Por exemplo, tem a hora da... o árbitro chama chong hong, que significa azul vermelho. Então ele sempre vai iniciar pelo chong. O azul sempre vai ficar do lado direito do árbitro, vai ser o primeiro a ser chamado. 1988, ano importante para os entusiastas do taekwondo, foi o ano que o esporte se tornou olímpico. A Federação Internacional do Taekwondo achou o taekwondo muito violento, né? O Comitê Olímpico Internacional. Muito violento, porque o chute tinha que ser muito forte, eram os árbitros que davam ponto. Então só os chutes bem fortes que acabavam dando ponto. E aí foi... a Federação Mundial foi estudando a maneira de pôr um colete eletrônico. E daí posteriormente, depois de duas Olimpíadas, entrou o colete eletrônico. Os coletes eletrônicos são testados antes da luta e sempre começa pelo azul. Ele chuta o colete do vermelho e se está tudo ok, depois o vermelho faz o teste. Tem a meia eletrônica que o atleta usa no pé e aí o colete eletrônico também. Quando dá o contato da meia no colete com a potência necessária, aí tem um sensor atrás do colete que vai cruzar que deu ponto e tem outro sensor no computador. Então vai direto para o computador e aparece a pontuação lá na tela, que geralmente é usado no televisor para estar mostrando o placar da luta. Essa potência que precisa para conectar o ponto varia de categoria para categoria. Não dando a potência necessária, não pontua. Porém, o sistema memoriza tudo e lá no final o árbitro pode conferir e usar como critério de desempate. O taekwondo é arbitrado por um juiz central e de dois a quatro laterais, dependendo do evento. O esporte se originou na Coreia com cinco faixas, amarela, verde, azul, vermelha e preta. Quando veio para o ocidente, para motivar e incentivar as crianças, foram incrementadas algumas faixas entre as cinco. entraram a laranja, azul claro, roxa e a ponta preta, para que os alunos fizessem mais exames e se motivassem mais. As intermediárias mudam de estado para estado. E o significado das cinco oficiais, né, que aí a branca, né, que é o início, é a pureza, né, é amarela, é riqueza, terra, riqueza, a verde é planta, esperança, azul significa céu, liberdade, e a vermelha significa fogo, sol, o perigo, e a preta, a dignidade, né, que é onde você conquista a dignidade. E na filosofia do taekwondo, uma que chama a atenção, né, o fogo, o perigo, que é a vermelha, é que você vai decidir se você vai se formar preto e vai conquistar a dignidade, ou se você vai parar com o taekwondo e tem uma possibilidade que você possa estar usando tudo o que você aprendeu para o lado do mal, né. E o prêmio máximo do taekwondo para o atleta? O campeão olímpico é o título máximo do taekwondo, mas quando ele consegue, ele quer ser bicampeão olímpico, e quer ser teto campeão olímpico, né.